Final de semana chegando e que tal assistir um filme no cinema? No cinema 15 e Ultravisão tem a estreia de Bad Boys até o fim. Se você curte Velozes e Furiosos, vai gostar de Bad Boys. Os preferidos no mundo todo estão de volta com a mistura icônica de ação eletrizante e comédia. Mas dessa vez, com uma virada. Os melhores de Miami são agora os mais procurados. Eu não sei o tamanho do buraco que a gente se meteu, mas eu não confio em ninguém. Vocês são os meus Bad Boys, vão limpar o meu nome. Melhor tomar cuidado. Estão armando pra vocês, detetive. Temos dois suspeitos, Laurie e Burnett. Armados e perigosos. Em cinco, quatro, quatro, três. Não, o limpeador de para-brisa é inflamável. Tem um nosso cientista pra saber. Vocês são péssimos fugitivos. Vamos botar pra foder, Bad Boys. Eu dou conta. É, só que não. Confira os outros filmes em cartaz no Cinema Keys e Ultravisão. Atenção, atenção, é a semana do barato no Cinema Keys e Ultravisão. Todo mundo paga onze reais, inclusive sexta, sábado e domingo. Em cartaz, Bad Boys até o fim. Imaculada, rivais, meu sangue ferve por você. Furiosa, amigos imaginários, planeta dos macacos e Garfield. Todo mundo paga onze reais na semana do barato, até doze de junho. Horários em cinemarquise.com.br Siga nas redes sociais, arroba cinemarquise.ultravisão